Fala galera, fala pessoal! Fala Piano Andrade, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. Quem fala aqui é o Laurice Santista USA, diretamente de Orlando, Flórida. Muitos de vocês esperavam, esperam por esse vídeo e como prometido estou aqui fazendo esse vídeo pra vocês sobre casos da Mel USA, onde ela postou um vídeo no canal dela, onde fazia praticamente 6 meses que ela não postava vídeo algum e ela vinha dizendo no Instagram dela que ela só ia postar vídeo no canal dela de novo depois que resolvesse, ganhasse na justiça, contra o processo, contra a Lisa York e o Wagner Filho. Então, ela soltou um vídeo ontem que eu assisti e nesse vídeo aqui, pra quem não tem a menor ideia do que está acontecendo eu vou dar um resumo rapidinho e vou falar sobre esse vídeo. Vou relevar pelo menos um áudio, vou jogar um áudio aí no vídeo pra vocês escutarem e vou dar minha opinião. É meu canal, então aqui eu vou dar minha opinião também, certo? E, ó, na minha opinião, só nesse vídeo aí que ela postou, não deveria ter feito. Acho que só se complicou mais ainda, tá passando mais vergonha ainda. Mas bora lá, um resumão rapidinho. O que aconteceu? Mês atrás, o Wagner Filho, ele expôs pro mundo, né, as redes sociais, que a Mel USA deve dinheiro pra ela, né? E onde é uma coisa que ela discorda, né? Mas o que aconteceu? Ele não mora mais nos Estados Unidos, mas quando morava, ele conhecia a Mel USA já por muitos anos, aparentemente trabalharam juntos, tinha uma amizade, ele confiava nela. E ele sabia que ela conseguia fazer o dinheiro girar, pelo menos é o que ele pensava, que ela conseguia fazer o dinheiro crescer. Ele ganhou uma bolada e decidiu investir com ela, né, fazer um business flip de casa, né, onde você compra uma casa que precisa de reforma, reforma e vende pra um preço maior. Aí você compartilha o lucro, certo? Nada de errado, um business muito bom, beleza. Então, o motivo dele dar os 60 mil pra ela, era pra ela deixar na conta dela, pra mostrar pro banco que ela tinha dinheiro. E também ajudar a aumentar o crédito dela. Porque você precisa ter um crédito decente, bom, pra você fazer esse tipo de negócio, né, no geral. Então, essa era a estratégia deles, né, deixar o dinheiro lá, fazer o dinheiro, mostrar pro banco que tá tudo beleza. Então tá, e meses estão passando e nada de comprar casa. Ela conseguiu o crédito dela melhorar, ela falou pra ele, moço, tem print aí, né, que conseguiu ajudar no crédito dela, mas aparentemente ela não usou o dinheiro pra comprar uma casa, pra fazer o flip. Ela fez, pagou as contas delas, ajudou a vida financeira dela melhorar, né, e com o tempo passando, viu que nada tava andando, ele começou a passar aperto e pediu o dinheiro de volta. Ela devolveu uma parte, não tudo, mas uma parte. E mais tempo vai passando, vai passando, e ele falou assim, ó, não quero mais fazer parte desse negócio, eu quero meu dinheiro de volta. Ele, assim, o dinheiro já acabou, não tem dinheiro. E tipo assim, como assim não tem dinheiro? Se não comprou a casa, por que não tem dinheiro, né? Então, aparentemente, ela ainda deve 35.500 dólares para o Wagner. Então, ele decidiu falar isso nas redes sociais pra ver se alguma coisa acontece onde ele consiga recuperar esse dinheiro. Então, não vejo nada de errado nisso, né, mas beleza. Aí o que acontece? Jogam o nome da Lisa York no meio da parada, né? Acho que a Mel tentou jogar ela aí no meio dessa treta toda pra, tipo, tirar o foco dela e colocar em outra pessoa, né? Praticamente falando que a Lisa sabia de tudo que estava acontecendo, que ela fazia parte do negócio, etc e tal. E que, pelo que eu vi, já conversei com a Lisa, pelo que eu vi, não tem... Ela nem sequer conhecia o Wagner. Não sabia quem ele era, não conhecia, não tinha contato dele. Então, a Mel está tentando tirar o foco. Então, fez isso. Como ela fez também, ela jogou áudio de outras pessoas aí, né, vazou áudios privados pra tentar tirar o foco, né? Mas o foco aqui é... Ela pegou 60 mil dólares do Wagner Filho e não devolveu o dinheiro. Só uma parte. Então, mais 35.500 dólares estão faltando aí. Beleza. Ela disse que processou os dois, que só ia soltar vídeo quando tivesse o processo finalizado. Pelo menos no Brasil ou nos Estados Unidos. O primeiro que tivesse andado, ela ia fazer o vídeo. Então, foi o que ela fez ontem. E, ao meu ver, ela não mostrou que ganhou o processo, né? Ela mostrou parte do, né... Só uma parte do processo que ela fez com o advogado dela. Contratou um advogado. Eles fizeram uma documentação. Onde, pelo que eu estou entendendo, eles simplesmente mandaram esse documento pra Lisa, né? Creio eu, pra intimidar ela. Pra ver... Sei lá, pra ver se a Lisa pede desculpa ou paga dinheiro. Não sei o motivo, né? Porque, pelo que eu tô vendo, a Lisa não fez nada de errado. E, pelo que eu sei, não teve acordo. Não foram na corte protocolar esse documento. Quer dizer, como é que você vai processar alguém, se nem sequer você... E você tá esperando a justiça fazer... Na corte fazer a justiça. Mas você não vai na corte, como é que isso vai acontecer? Não faz sentido, né? E... E ficou assim. Tipo, não tem... A corte não tá envolvida. Mas aí a Mel está falando que a... Que a Lisa quer pedir desculpas, não sei o que, não sei o que lá. Mas... Eu acho que não é bem isso, não, né? E eu conversei com o Wagner, filho. E ele também disse que não há processo no Brasil. Quer dizer... A Mel USA disse que tem processo. Processou, tá ganhando, ganhou. Mas não tem nada disso. Não sei não, mas... Meu amigo Eder Santos... Chega junto, meu amigo. Chega junto, chega junto. O que que você acha... Disse aí, é garoto. Tamo ali, ó. Tamo lá. Tamo junto. O que que você acha... E ainda não podemos esquecer que eu vou soltar um áudio aqui ainda. Mas me fala aí, o que que você acha disso aí? Porque eu assisti o vídeo 38 minutos, mas, cara, foi um saco assistir esse vídeo aí. Porque é balela, balela e nada com nada. E você foi jogado no meio isso aí, hein? Vamos fazer igual o Jack Stripador e vamos por partes. Vamos por partes, é isso aí. Bora lá. Bom, pra começar, em nenhum momento ali você vê ela falando que iria pagar o cara ou que devia o cara ou alguma coisa. Né? Primeiro ponto. Segundo ponto, ela mostrou ali que só de difamação, são nove artigos ou dez artigos, se não me engano. Mais ou menos, certo. Só de difamação, vários tipos de difamação, tinha quatro ou cinco. Uhum. Né? Qual advogado dos Estados Unidos vai processar uma outra pessoa por difamação? E o advogado fala, ah, você não vai ganhar dinheiro? Não, hein? Você vai ganhar no máximo e pedir desculpa. Esse é um país do processo. Sim. É o país do processo. Se você cair aqui, tropeçando no carpete aqui dentro do escritório, e quebrar a perna, você pode me processar. Uhum. É o país do processo. Então não faz sentido nenhum o que ela falou. Segundo ponto, terceiro ponto, aliás. Né? Obrigado por ter me chamado aí pra poder estar nesse vídeo. Tamo junto. Terceiro ponto. Né? Ela tá envolvendo várias pessoas nesse assunto. A Lisa. Como falei, tirar o foco. A Lisa. No que realmente... Falou da família. Eu não vou nem falar o nome da família. Falou de outros youtubers. É, exato. Entendeu? Mas em nenhum momento ela falou assim, ah, mas, né, eu devo e se eu devo eu vou pagar. Em nenhum momento ela falou isso. Ou seja, qual é a pessoa, ela se denominou como, quarto ponto, né? Ela se denominou como investidora. Qual o tipo de investidor, qualquer pessoa que você conhece que vai dar dinheiro na mão de alguém e fala assim, não, vai lá e paga suas dívidas. Aham, não existe. Vai lá e limpa seu nome pra gente iniciar o negócio do zero. Pô, qual o tipo de pessoa vai investir em alguém quebrado? Uhum. Né? Desculpa, Wagner, mas, infelizmente, é isso. Não, ele falhou na sua parte. Ele não sabia, mas acho que ele também não sabia, porque ele... Pessoas que mostram muita coisa na internet, tem que tomar muito cuidado com isso. Sim. Né, o caso dela. É o caso dela. Quinto ponto. Ela falou que ela ia processar geral. Uhum. Ela te mandou carta. Né, do advogado assinou lá, ó, para de falar da Mel que eu vou te processar. Por que que não mandou pra mim? Por que que colocou o meu nome? Uhum. Por que que colocou o meu nome lá e não me processa? Né? Uhum. Ela fala muito que os homens se uniram pra poder atacar ela, que não sei o quê. Porque, bom, eu acho que a pessoa, quando é vagabundo, desculpa, desculpa, pessoa, quando é pilantra, cara, ela tem que esconder debaixo da cama mesmo. Porque, ó, pra você ver o caso do Luiz Miranda, ela começou do mesmo jeito que ela. Uhum. Começou a esconder vídeo, parou de fazer vídeo, aí começou a colocar vídeo, aí começou, sabe, a esconder comentário e tal. Mas em nenhum momento falo de pagar os outros. Em nenhum momento. Se ela tivesse falado assim da primeira vez, cara, eu devo mesmo, eu errei, vou dar 100 dólares pro cara por mês. Não estaria tudo isso aí agora, cara. Não, mas ela tá nessa história aí que ela teve um show lá com a... qual o nome da... Anitta. Anitta, que ela gastou dinheiro pra... né, comprou o show pra fazer girar, né, o business. Anitta não pôde vir, então ela perdeu dinheiro. Então, ela tá segurando nessa aí. Você investe... Mas o último vídeo, o penúltimo vídeo dela antes desse agora, você já viu que eu coloquei que fizeram o dia sem treta. Acabou a treta. Acabou a treta, agora tem treta. No penúltimo vídeo dela, ela mostrou cinco formas com que ela ganha dinheiro. Uhum. Né, eu ganho dinheiro durante cinco formas. Eu tenho companhia disso, eu tenho companhia daquilo, eu tenho companhia disso. Cara, ué, mas cadê esse dinheiro que não tem condição de pagar 30 mil dólares pro cara? Uhum. Né, e você acabou de ver outra coisa aí. Não, é, tipo, ontem um seguidor meu mandou a... Porque eu nem, fala a verdade, nem fui na corte lá pra achar. Uhum. Eu só fui procurar o processo que ela disse que ganhou contra a Lisa ou que tem contra a Lisa. Mas tem um processo lá que o meu seguidor mandou ontem, onde um cartão de crédito, a Capital One, processou a Mel USA. Cara, isso é coisa legítima, coisa que foi protocolado na corte em New Jersey, tá? Eu tô olhando aqui, eu vou colocar só um pouco, vou ver se consigo editar, porque hoje vai ser corrido. Eu, porque eu, a galera que me conhece sabe que eu gosto de mostrar documento, né? Isso é um documento público, então não estou mostrando nada privado. Vou mostrar uma parte só, só pra vocês verem que é legítimo o que eu tô falando, tá? E aqui, e olha, a Capital One, o cartão de crédito está... E quanto que é isso aí? 3.073 dólares e 91 centavos. E olha, pessoal, essa não é uma quantia alta. Cara, a gente gasta isso mais, num mês a gente gasta muito mais que isso aqui. Então, 3.073 dólares e 91, a que a Capital One... Cara, pra você chegar num ponto de uma financeira de processar por 3 mil dólares... Cara, isso é muito ridículo. Deixou de pagar a conta desse... Não, mas isso é muito ridículo. Sim. Porque eu vejo pessoas que deixam de pagar cartão de crédito por 15, 20, 30 mil dólares. 3 mil dólares por uma grande... a rainha do arroba? Exato. Não, e cara, e tem mais. Isso não é uma... Tipo, você podia falar, porque eu já passei por dificuldade há anos atrás, mas você podia falar que é coisa antiga, tudo bem, ela aprendeu, melhorou. Não, isso aqui é de 2019. Dezembro de 2019. A pandemia nem tinha começado. Começou depois? Foi depois? Uhum. Né? Começou em 2020. 2020. Quer dizer, então não tem nem essa aqui, não tinha trabalho, não sei o que... Cara, como é? Mais uma vez eu volto lá no penúltimo vídeo dela. Cinco formas com que ela ganha dinheiro. Ela ganha dinheiro de tudo quanto é forma. Entendeu? Só pra relembrar aqui, cara, em 2019, eu, em 2017, eu comecei a fazer vídeo de casa e tal, não sei o que, free, peguei investidores, eu tive, cara, eu tive quase um milhão de dólares na minha conta em dinheiro de investidor. Devolvi centavo por centavo, tanto é que quando eu tô em podcast, algum deles entram, me cumprimentam e tal, porque se eu fosse pilantra, os caras nunca... Os caras iam entrar e falar assim, esse cara me sacaneou, esse cara ia ser aquilo. Entendeu? Ser, cara, ser honesto não é uma qualidade, cara. É tipo, você tem que nascer com aquilo e morrer com aquilo. Né? E ela já falava, ó, tem um carinha aí, né, Orlando, que... Por isso que desde 2019 ela já falava de mim. E eu tenho, sim, um ranço com a Mel, tenho. E ela virou, né, virou... Até quando ela fez um sorteio com a Suane, eu entrei em contato e tal, falei assim, olha, Mel, desculpa aí pelos vídeos que eu fiz com você. Tem aqui tudo gravado, né? Desculpa aí pelos vídeos que eu fiz com você e tal, imaturidade e tal, mas passou, passou, toca a vida pra frente, entendeu? E realmente, cara, eu fui nos patrocinadores dela, mas eu não fui com a intenção de prejudicar ela. Porque na época eu tava fazendo vídeo de pessoas que, pilantras, falei assim, olha, vocês têm alguma coisa pra poder falar sobre isso? Tanto é que nos prints lá do vídeo, mostra lá que eu fui educado, em nenhum momento eu falei assim, pô, vocês patrocinam pilantra ou alguma coisa assim e tal? Em nenhum momento... Não, fui educado. Você queria saber a opinião deles e o que eles acham do que tá acontecendo. Você queria saber a opinião porque eu queria fazer um vídeo, entendeu? E tanto é que lá eu convidei, eu, nós convidamos a Lisa pra poder vir nos Felascast. A porta tá aberta pra Mel também, se ela quiser vir aqui e esclarecer os pontos dela, né? Mas o que mais me revolta com a Mel foi quando ela se juntou com alguns caminhoneiros e ela falou da minha esposa. Que tipo de mulher, que tipo de mulher que fala, ah, você juntou sete homens pra poder me atacar, mas ataca a esposa dos outros que nem na rede social ela vai. É, e isso que ela reclamou ontem, que a galera teve ódio, ameaçou ela, ameaçou a família. Eu acho isso errado, erradíssimo. Exato, eu tô falando, ó. Entendeu? Errado. Mas ela mesmo fez isso contra a sua esposa. Fez isso com a minha esposa. Uma pessoa que não é pública. Não é pública. Sabe, pô, chamou minha esposa basicamente de uma porca. Gorda e porca. É. Pô, bicho, se eu pudesse falar aqui, só não vou falar, sabe? Mas isso é porque a baixeza que a pessoa chega. O fundo do poço que a pessoa chega. Tipo assim, acuse do que você faz, sabe? E chame-se do que você é. Essa é a realidade, entendeu? Eu chamei-se a Lisa. Cada vez piora a situação dela. Com certeza, cara. Ela mostra mais ainda como ela tá falhando, tá passando vergonha. Eu resumo ela como uma palavra só. Lixo de pessoa. Pra poder atacar minha esposa do jeito que ela atacou ainda riu. Entendeu? Se você quiser o print, eu te dou pra você colocar aí depois. Certo. Entendeu? Pô, me chamar de Frank é guiar, de não sei o... Porque assim, as pessoas não tem o que falar de mim, cara. Aí começa a atacar minha família. Entendeu? É o que eles fazem, né? Eles atacam pra te derrubar, mas... Eu tô cagando, velho. Eu tô cagando. Ontem, por exemplo, minha esposa viu que eu tava de cabeça baixa. Ela falou, o que é que tem? Ela falou assim, amor, você lembra disso e disso e disso? Ela falou assim, você vai dar atenção pra esse povo? A minha esposa é do caralho, né? Você vai dar atenção pra esse povo? Você já olhou a vida dela? Você já olhou a sua vida? Falar em olhar a sua vida, amor... Vou ter a primeira mão pra você, tá? Falar em olhar a sua vida... Vou fazer o seguinte, vou comprar uma passagem pra gente poder descansar o ano que vem. Você tá muito estressado. Dez dias eu vou pro Cruzeiro, na Disney, lá no Mediterrâneo e primeira classe de avião. Mas essa aqui é a sua... Em julho. Férias número 200. Esse cara era que era duas semanas, você tá viajando? Então assim, porra... Bicho, seja no mínimo, no mínimo decente. Meu, ela podia ter consertado isso tão facilmente. Simplesmente, ó, eu errei no investimento, não deu certo, te devolvo o dinheiro. Não tenho dinheiro agora, mas vou te fazer pagamento. Garanto que o Wagner ia falar, beleza, aceito. Eu iria elogiar ela. Sim. Eu iria elogiar ela, mas ela preferiu o caminho mais... Mais... Mais longo. Porque ela fala assim, vou processar todo mundo... Não tem bunda pra processar os outros. Não, não tem dinheiro pra processar. Não tem dinheiro pra pagar 3 mil dólares no cartão de crédito, vai ter dinheiro pra processar. Ela mesmo falou que advogado custa 350 por hora. Comigo, ela não bate de frente. Porque não fui no... Ela não poderia ter falado que eu tava difamando ela no processo. Eu iria gastar pelo menos uns 50 mil dólares pra gente chegar no juiz. É, porque não é barato, não. E por que que não me... Mandou carta pra você, mandou pra Alisa. Se ainda existe, pessoal, é uma carta que o advogado vai lá e pede pro juiz mandar pras pessoas. Mais ou menos isso, né? Não, acho que nem juiz tem. Nem juiz. Me dá uma carta que eles fazem e manda. E aí, se você não parar de falar, vou te processar. Vou processar, é. Entendeu? Se ainda existe, você paga um advogado, pede cachorra e faz. Ou mesmo você faz. Ah, mas pelo que eu tô vendo, nem sequer foi na corte. Que processo é esse? Então é isso, cara. Eu, sabe, eu resumo ela como isso que eu falei. E se ela quiser vir, vou tratar ela com respeito, né? Vai vir, vai sentar, vai expor os pontos dela. É, porque, peraí, a galera, talvez, alguns que estejam me assistindo agora não saibam, mas nós temos um podcast. Que, inclusive, tá bombando, tá bombando esse mês. E essas duas semanas que tá vindo aí é cheio de entrevistas. E o mês que vem, cara, a galera tá ligando pra gente pra poder dar entrevista. Isso é muito bacana. Sim, 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 é legal. E é uma coisa que a gente tá investindo bastante, fazendo uma coisa bem bacana. Então, as portas estão abertas pra qualquer pessoa. Qualquer pessoa. A Mel e você quer vir aqui e dar a versão dela, tá convidada, é só entrar em contato que a gente faz acontecer. Ela tem meu telefone. Ela não é bloqueada. Mas, ó, pra terminar esse vídeo aqui, eu vou deixar o link dos fellas cash aí pra vocês. Como eu falei no começo do vídeo aqui, eu vou soltar um áudio. Quem chegou a assistir o vídeo da Mel fala que ela menciona sobre um tal de neguinho. No final, quando nada dava certo, e eu vi que ela tava assim já, se der, deu, não deu, porque ela se juntou com o neguinho, que ela dizia que era empregado dela e que aí ganhou um dinheirinho e iria virar sócio dela. Ela não tinha espaço pra fazer comigo mais, porque ela precisava do neguinho, que é maravilhoso, uma pessoa maravilhosa. Já falei isso em outros vídeos, falo de novo. Que é um cara fenomenal. Se não fosse ele, não tinha flippen. O cara é o que entende tudo. E hoje em dia tem o dinheiro também. Ela que não tá ali. E aí entre neguinho, que é o cara que faz tudo, e eu, ela começou a não me atender. Então eu vou soltar um áudio dele aqui, e tem autorização pra soltar esse áudio, tá? Não tô vazando nada, eu tenho permissão de fazer isso. É, porque do vídeo dela ela falou de todo mundo, só não falou dela mesmo, né? E aí ela vaza áudio que é privado, né? Exato. Isso aqui eu tenho autorização. Que é interessante, né, cara? É tipo assim, a pessoa sempre humilhou vários imigrantes ilegais. A gente tem relatos, a gente não fala tudo, né? A gente não fala tudo, mas vocês que não sabem metade, a metade do que a gente sabe sobre essa mulher, né? O que ela já fez com várias pessoas, com vários relatos. O Bafão News, né, que destruía a vida das pessoas, cancelava as pessoas na internet, e ela sempre foi a boa, né? Exato. Sempre foi, poxa, não, olha essa mulher aqui, olha isso, olha isso, aquilo. E aí quando vai ver ela, cara, mesma altura do Luiz Miranda ali, sabe? Mesma altura, se vacilar, compra um curso dele. Se vacilar, compra um curso do Luiz Miranda, entendeu? Então tá, achei o áudio aqui que eu tenho autorização de mandar, colocar, vou colocar agora. Prestem atenção. Bom dia, bom dia. Não, eu não vivo ela, mas eu deletei ela do Instagram, né? No YouTube eu não sigo ela no YouTube. E a bicha é doida. Doida, barrida, ela é louca. Carmo e ela não é normal não isso. Não é normal não. Não, eu sei, neguinho, estou... Só tô passando pra você que eu sei que você não segue nem mais ela, né? Não só você, mas todos os meus amigos, eu, todo mundo que realmente me conhece. Mas você viu o que ela falou? Que, cara, é só rindo mesmo. Que eu larguei ela no flipping pra ficar contigo. Qual foi a vez que ela iria fazer flipping comigo? Você tá comigo desde o meu começo. Você começou... Você começou trabalhando pra mim e hoje você trabalha comigo. Fala pra mim qual foi a vez que eu falei pra ela que ela ia ser minha sócia. Fala pra mim, neguinho, porque eu não tô entendendo. Nunca analisei, igual eu te falei. Ela usou a sua casa desde a Barbie, desde 2016. Que ela usou quando eu fiz a sua casa. Ela usou dali, né? Ela começou dali, falando que ia fazer saciedade de ser, né? É por isso que eu tô te falando, né? Depois eu vou entrar no YouTube, vou ver. Vou ver a loucura dela. O que que ela tá falando lá? Eu vou entrar no YouTube só pra mim ver. Que a bicha é doida. E nunca mais eu nem vi ela também em Nurk. Mas também eu quase não fico em Nurk, né? E mais um. Ô, neguinho, eu vou no podcast, né? Do Santista e do Éder. Você não conhece os dois, mas eu vou lá. E esse áudio aí eu posso usar, né? Pra desmascarar, né? Pra desmascarar que realmente ela... Eu nunca larguei ela pra ficar com você, que isso nunca existiu. Ela nunca existiu entre a gente. Ela é vingativa, né? Pode, pode ser isso, tá doido? Na hora. Na hora você pode usar. Eu sei de toda a conversa. Eu sei de tudo. Desde 2016, desde quando eu fiz sua casa lá. A gente não era nem sócia ainda. Você pode usar de boa. Medo dela eu não tenho nem um pouco. Entendeu? Ela é vingativa, mas pra mim não vai fazer diferença a Mel. Entendeu? Eu achei que ela era uma pessoa melhor, mas muito louca. Bom, aí está. Vocês ouviram esses áudios aí. E tem mais áudio, mas... Como a Lisa está dizendo que vai vir. Dá uma entrevista pra gente. Eu quero deixar alguns áudios pra quando ela estiver aqui. Ela está tentando ver quando dá pra ela vir. Creio eu que vai ser... Aqui, essa semana ou na outra semana. Né? Mas assim que a gente tiver a confirmação de quando ela vai poder vir aqui conversar com a gente, eu aviso vocês. E é isso aí. Eu vou... Eu vou só mostrar ali... Tem mais coisa? Não. O que ela xingou a minha esposa. Ah, tá. Eu vou meter na câmera ali pra cá. Porque a gente gosta de mostrar fato. Não é isso? É, porque aí as pessoas vão ver aqui, ó. Vocês dão uma pausada aí. Não, não. Dá pra ver. Para de mexer aí. Dá uma pausada aí. E olha aí pra vocês verem. Aham. Né? Vocês pausem o vídeo e dão uma olhada aí pra vocês verem que tipo de mulher que ela é. Porque se ela tivesse alguma coisa pra falar de mim, ela seria mulher e vinha e falava comigo, entendeu? Exato. Mas não vou colocar a minha família... Cara, e todo mundo sabe. Ela só falou da minha esposa porque ela sabe que eu viro bicho, velho. Sabe? Eu tô vendo. Calma. Eu vou pegar o uísque aí. Já tomei uma dose. Eu tomei uma antes de fazer esse vídeo. Você acredita, velho? Eu acredito, claro que eu acredito. Eu acredito, né? Bom, é isso aí. Galera, o vídeo tá ficando longo já, mas acho que é necessário... Ela fez um vídeo de 38 minutos falando um monte de merda. Mas o nosso tá mostrando fatos, né? Coisas que realmente a gente pode falar. E assim que tiver mais notícia, tem mais vídeo. Ih! E não esquece, vai lá no Fellas Cash que tá cheio de entrevista lá e logo, logo vai ter a Dalisa. Mais uma coisa. No Dalisa, no Dalisa, quem tiver ao vivo, eu vou sortear 500 reais. 500 reais? 500. Só uma? Uma vez? Duas, três vezes? Só um... Então tá, dois de 500. Pronto. Quem tiver ao vivo, dois prêmios de 500. E vai ser ao vivo. Vai ser ao vivo. Porque muitas vezes a gente grava e solta depois, mas vai ser ao vivo. E a gente vai estar de olho nos comentários. E no canal dos Fellas no Instagram, vocês estão sortendo iPhone no Natal, hein? Exatamente. Vai lá e se inscreva. Vou deixar aí na descrição. Beleza, galera? Até a próxima. Fala pela trás! Fala pela trás! Fala pela trás! Dobro!